Eu gosto da minha terra Tem vaqueiro encorado, enfastado e vaquejada Tem forró e tentuado e dá na cara da boiada O que ser tão animada Amor meu parceiro, Ronaldo Cidês Amor Roberto Cidês E Zé Pinto Cidês Os moral de Rui Eu gosto do meu sertão e da sua história de abatação O forró pelo São João é milhaça de famonha Onde o caboclo sonha e o sonho se faz real Não gosto da capital, sou igual ao animal Um matuto de responsa Gosto de correr no campo, montar de cavalo O papo fazer seca, prega grampo, tira leite e corta pau Onde eu tenho sossego e calma e o meu ronjão é seguro Sou o nordestino puro, trabalho pra meu futuro Sou feliz até...